PEDRO CARVALHO Obrigado Bem-vindo a Portfólio Agora você está numa novela Fuzuê Acho que você vai aprontar um fuzuê Muito Eu estou achando Que ali você vai aprontar Um fuzuê Então eu já vi pelos primeiros capítulos Eu falei Esse cara vai Vai aprontar muito fuzuê nessa fuzuê Muito fuzuê mesmo Vai ser realmente É um personagem que Vem provocar muita controvérsia Ele vai ser Ele realmente vai ser Vai ser um dos vilões Da história Assumidamente é ele É o meu personagem O personagem da Marina Rui Barbosa e do Casarré Eu vou me aliar Agora nos próximos capítulos Não é spoiler Já é sabido Já é sabido Já todo mundo já entendeu O que isso vai acontecer E depois mais à frente Com essa parceria Com o personagem do Pascoal E eles são assumidamente Os três vilões da trama Enfim Esse cara é um 7-1 total Ele é um pilantra Ele é um malandro mesmo Pilantrão mesmo Cafajeste Cafajeste Ele não é aquele tipo de vilão Que mata Ele é aquele tipo de vilão Que passa perto Que apronta Ele é muito espertalhão Ele tenta tirar Das maiores fragilidades Dos outros personagens Sabe Ele tenta tirar Ele tenta ver Ah, o Francisco é o cara É o filho mais renegado É aquele que não A aprovação do pai Então deixa eu colar nele Porque Deixa eu enaltecer ele E mostrar pra ele Que ele é super importante Pra ele fazer negócios comigo Pra eu tirar depois Todo o dinheiro dele Aí a preciosa Ele vai entender também ali A fragilidade Que ela gosta de ser seduzida E tal Aí gosta Gosta de dinheiro fácil Aí a Olivia É o Essa aí Já mostrou As uninhas Desde quando Quando Apareceu Essa tem tudo ali Porque Isso eu não posso revelar Muita coisa Mas eles têm um passado Muito obscuro De Portugal O Rui O meu personagem Já conhecia o Miguel Que é o personagem O Nicolas Prat Isso também vai ter Entendido um pouco Mais à frente E a Olivia Teve uma relação Com o Miguel E a Olivia Tinha um passado Tem um passado Muito comprometedor Assim O Rui O Rui tem tudo arquivado Em vídeos Fotos Tem tudo isso Depois ela é bem grávida Tem essa gravidez Que é muito estranha também Ali A gente não sabe Então tem um monte De coisa ali Que vai dar pra desenrolar Aqui na trama E o Rui Vem pra Pra se infiltrar Ali na família Dos Braga e Silva Fazer essa Essa parceria Com o Francisco E com a Preciosa E Acho que vai Provocar ali Muita controvérsia Ali na Na trama Eu achei Uma tramazinha Muito gostosa De ver E toda vez que eu posso Eu tô lá Assistindo A Fusoê Muito bem escrita Muito bem O Gustavo O Gustavo É um excelente autor Eu fiz com ele Eu Quer dizer Tem uma história Com o Gustavo Que o Gustavo Me trouxe pro Brasil Sem me conhecer O Gustavo A primeira novela Que eu fiz Foi A Escrava Mãe Na Record Que eu fiz O protagonista O Miguel Que o protagonista Também se chamava Miguel Uma novela de época E ele era o autor E na época Eu nunca Nem nunca Sonhei Vim pro Brasil Nunca tinha Essa intenção Nunca tive essa intenção Só que Eles estavam procurando Aqui no Brasil Um português Que fosse um ator Muito conhecido Em Portugal Pra fazer o protagonista De novelas da sede E aí eles viram Vários atores Até que eu recebo Uma ligação Do Brasil Falando que Tinham gostado muito Do meu material De novelas Que eles tinham visto E que estariam dispostos A que eu Se eu estaria disposto A fazer A fazer a novela Foi tudo muito rápido Assim Eu tinha contrato Com a emissora Em Portugal Um contrato longo Tipo Contrato tipo Globo Com a emissora Tipo Globo E mandava um mocinho No outro Novela das nove Das sete E aí foi assim Eu recebi aquela ligação E pensei Cara Se eu não vou agora Eu não vou nunca Estou na idade certa Pra isso Nunca pensei Ir pro Brasil Pensava em ir pra Espanha Mas Cara Se o universo Tá me abrindo Dessa porta Assim Não sabe Eu ter feito nada É por alguma coisa Aí eu vim fazer A Escrava Mã E foi Foi maravilhoso Uma novela Que eu amei Com sucesso E foi a minha Porta Pro Brasil A partir daí A Globo Me chamou Pra fazer Primeira novel Do Valci Aí já me dei Na segunda Enfim Então eu sou muito Hoje em dia Eu falo isso Com o Gustavo Que assim Sou muito grato Porque Ele escolheu Um ator Pelo trabalho dele Mas foi ele Que me deu Essa oportunidade Então eu sou muito Sou muito grato E o Gustavo É um bom autor Ele sabe escrever Excelente Vou falar Porque eu tenho certeza Que ele vai assistir Porque ele segue a gente Ele é um excelente autor Ele é um excelente autor Porque ele me segue E vai assistir Nessa entrevista Não porque eu sei que vai Mas ele é Excelente autor Ele é um excelente Ele sabe fazer As histórias E eu lembro Eu falei isso pra ele Quando eu fiz o Miguel Da novela dele Da Escrava Mãe Eu falava pra ele Cara Que protagonista legal Porque não é um mocinho Monótono Aconteceria muita coisa com ele Então quando eu recebi Quando ele me convidou Pra fazer esta novela Aqui Eu tinha mais outros Dois convites Pra um Pra outra novela De autor horário E uma série E assim O meu coração Sabe Pendeu Imediato Só que os três projetos Iam colidir uns Com os outros Eu tinha que fazer Uma opção E a gente sabe Que às vezes Nessa opção A gente tem que tomar opções E eu falei Cara O meu coração A minha gratidão Por tudo o que significa O Gustavo Tá fazendo a primeira novela Na Globo dele Que eu sei Que era um desejo Muito grande dele E ele merece muito Esse lugar Eu acho mesmo Que ele vai ser o novo Que ele é um autor Dessa nova geração Da Globo Que vai ficar E vai fazer muito sucesso Também acho E eu falei Cara Eu Nem posso Pestanejar Porque assim Porra O Gustavo Me deu Eu fiz o primeiro Protagonista do Brasil Com ele Sabe Primeira novela Então assim Até por uma questão De simbolismo De tudo Gratidão De representatividade Pra você O que ele representa Pra você É muito importante Aí eu falei Aí eu falei Cara Vamos embarcar Vamos fazer esse Rui E eu tô super confiando Na escrita dele Tô super confiando Na mão dele Pra carregar Nesse 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 Filantra E eu acho Que Acho que Vocês vão gostar Esse Esse personagem É aquele vilão Que vocês Que o público Odeia Amando Sabe Ama odiar Na verdade Ama odiar É isso mesmo Porque ele é um cara Você já tá com um look Meio Você tá com um look Meio carfa mesmo É isso É isso mesmo Porque quando eu fui fazer Quando eu fui fazer Quando eu fui fazer A primeira reunião Pra novela Eu tava com um cabelão Enorme Com o Mega Por causa de um filme Que eu tinha feito Em Portugal Eu tinha acabado De fazer o filme Aí eu ia tirar O Mega E a Júlia Que é a chefe De caracterização Falou Cara Tira Mas a gente vai Manter o seu cabelo Normal Vai raspar de lado Pra dar um ar mais Porque ele é um empresário De moda É um cara Dá um ar mais fashion Mais fashion E eu falei Cara Vamos fazer isso Porque aí dá um Dá um outro visual Também Sabe E eu acho Acho que no personagem Super funciona Então é isso Foi Uma construção completa Pedro Você começou Adolescente Na TV portuguesa Sim Muito novinho Eu digo que assim As pessoas O público Me viu crescer Literalmente Na TV Porque Eu nem barba tinha Ou seja O público Viu crescer Na barba É muito engraçado Isso Eu já estou aqui Mas é Mas é verdade O público me viu Crescer na TV E isso é muito Nostálgico Assim Quando eu começo No outro dia Eu estava Estava assim Num bar Com um amigo E ele falou assim Pra mim uma coisa Você já Você já parou Pra pensar De onde você vem Como foi Todo o seu percurso E aí de repente Fez um filme Na minha cabeça E eu venho lá De uma cidade Do interior de Portugal Uma família Sem nenhum artista Eu sou o único artista Da família Nunca ninguém me sentiu Nunca ninguém me sentiu A ser artista Muito pelo contrário Falava pra não Ser Não Nunca ninguém me sentiu A ser artista Numa época Que nem havia redes sociais Porque eu tenho 38 anos Na época Não tinha nada disso Não tinha Big Brother Não tinha nada Dessas coisas Então Então é assim Às vezes eu começo A pensar Cara Realmente Tinha que ser Eu acho que tinha que ser Eu seguia essa profissão Seguia o mundo das artes Do espetáculo Enfim Acho que Então eu comecei Bem adolescente Na televisão E você Você chegou a fazer filmes Em outros países Você falou em Espanha Chegou a fazer filme Ou novela Em outros Não Não Ainda não fiz Não fiz Só o Brasil mesmo Aqui já fiz dois Essa é a minha quarta novela E dois longas aqui Mas é É Em outros países não Eu sempre Porque assim Como o Brasil Se antecipou Eu deixei a Espanha Para segundo plano Porque na verdade Eu estudei em Espanha Eu fiz a minha formação Artística Como ator Entre Portugal e Espanha Na escola do Javier Bacchetti No Corazza Então eu falo E eu estudei em uma escola espanhola Então eu falo Espanhol fluente Então nunca Como o Brasil Se antecipou Eu acabei não Não indo para Ainda bem Ainda bem É Porque você nos presenteou Com personagens maravilhosos Como esse Esse Da Da Escrava Mãe O Abel De Dona do Pedaço Foi Maravilhoso Espetacular Foi Fez a gente rir muito Fez a gente rir muito Abel Foi um presente Foi um presente Do Valsir Esse personagem Foi assim Eu sou muito grato A ele Eu fiz duas novelas Com ele até hoje Fiz o Outro Lado do Paraíso Que foi um novelão E depois fiz a Dona do Pedaço E a Dona do Pedaço Eu vou falar para você uma coisa Eu tenho quase 20 anos de carreira Já são 17 novelas Esse personagem Foi um dos melhores Dos personagens que eu mais amei fazer até hoje E não é um 20 anos de carreira Esse ano Não Eu faço Eu estou fazendo 18 ou 19 anos Acho que é 19 anos de carreira É É isso E E assim Foi o Dos personagens mais Legais Que eu mais gostei de fazer E Eu sou muito grato Ao Valsir por isso Porque ele me deixou criar muito Ele é muito generoso Assim Tipo Quando Na questão de Do ator Ele deixa Ele deixa propor Ele escuta muito E é muito legal Quando você tem Fala muito que o Valsir é carrasco Que é pegar Mas ele não é nada carrasco Ele é um cara muito legal Eu sou muito grato Infelizmente eu tenho encontrado Pessoas no meu caminho Que Têm sido muito bacanas comigo Assim Sabe Que me têm dado oportunidades Muito legais Que me têm ajudado a crescer Como ator E Me presenteado muito E eu tenho tentado honrar Esses Compromissos Então É Pedro Qual é a diferença Entre as novelas portuguesas E espanholas E as novelas brasileiras Ou será que não existe diferença? Olha É assim Claro que existe diferença Eu estaria mentindo Até de costumes Nomes de povo E etc Sim Total Total Eu estaria mentindo Se disser Que não tem diferença Mas é assim Tem Claro que tem Em Portugal A gente trabalha Para 11 milhões de habitantes E a gente E a gente aqui Trabalha para 230 milhões de habitantes Espanha O mercado também já abriu bastante Porque tem Essa questão Das séries Do Do Né Do espaço Luso Tem Tem muito Do latino Tem Tem aberto Muito Muito Mercado Então é assim O que eu sinto mais diferença É no orçamento Sabe Por exemplo Em Portugal A gente faz muito pouca coisa de época Quando faz coisa de época É assim Ou é um seriado Ou é muito pontual Ou é um filme Por quê? Porque são projetos mais caros As locações são mais caras A gente não tem cidade cenográfica Como a gente tem aqui Tipo Estúdios A gente grava em locação real A maioria das coisas Quando a gente tem cidade cenográfica Agora a gente tem São São duas ou três casas É assim Uma coisa bem reduzida Então é assim A nível de orçamento A gente Você entende isso Agora Agora a nível de técnica A nível daquilo que a gente faz Eu acho que não tem diferença Até porque A gente em Portugal A gente bebeu muito Da cultura do Brasil A gente bebeu muito Daquilo que Eu assistia É educado Tieta Pedra sobre pedra Criança Então a gente assistia A novela brasileira Não tinha novela portuguesa Porque as novelas portuguesas Têm 20 anos Não é tanto assim Então é assim A gente assistia Muita novela brasileira Durante muito tempo Não assiste na verdade Muito menos Mas assim A gente conseguiu Nesses 20 anos Progredir muito No que respeita A atuação A direção Tanto que A gente ganha Emmys também A gente tem Muitos projetos Nossos premiados Lá Bacana Tem algumas novelas Que eu fiz Que uma delas Até é o Ouro Verde Que tá na Band Passou na Band A gente ganhou O Emmy Internacional Então assim A gente tem Tem excelentes diretores A gente tem Excelentes autores Atores Tem boas histórias Só que assim São dois mercados Completamente diferentes Né? A tinge Como você falou Aqui infelizmente Vocês não têm tanto acesso A novela portuguesa A gente tem muito acesso A novela brasileira lá Então a grande diferença É essa É o canal De mercado Acaba por ser Um pouco mais restrito Né? Lá do que aqui E, bom Trinta e oito anos de vida Quase vinte anos de carreira Você decidiu Que ia ser ator Em que momento Da sua vida? Olha É muito Assistindo novela Como você disse Acompanhando as novelas Ou não? Olha É muito É muito É muito louco Eu falar isso Eu nem sei Porque Eu vejo Veja bem Eu venho Eu venho de uma família Que Ninguém é artista Eu tenho um irmão gêmeo Que é economista A minha irmã é enfermeira O meu pai é economista Gestora A minha mãe é professora Ou seja Toda a minha família O meu pai tem dez irmãos Todos são Economistas Ou gestores Ou agrónomos Ou é tudo Uma coisa muito É tudo É uma família gigantesca Mas ninguém ligado Ao mundo das artes E eu desde criança Que eu sempre fui muito ligado Às artes Eu sempre pintei Sempre desenhei Sempre Isso sempre fez Muita parte de mim Sempre fiz teatro Sempre O meu pai Eu pedi para o meu pai Gravar Os filmes Naquelas Naquelas Cacetes Videocassete E aí eu assistia Eu assistia Eu assistia Aos filmes E dava com mim Vestindo a roupa De algum personagem Que eu mais curtia Olha que legal E indo para a mesa Tipo imitar A forma como ele falava Como ele comia Ah que bacana E ninguém falava por quê E aí levava as roupas Toda hora E engraçado que isso Quando eu cheguei Na escola de teatro E me pediam Para fazer isso Porque é um exercício Eu falava Caralho Eu já fazia isso Em criança Então é assim Eu acho que Começou desde muito cedo E a minha mãe É uma mulher Muito culta Eu falo para ela Que uma das maiores culpadas De eu ser tão ligado Ao mundo das artes É dela Mas ela fez Sem querer Por quê? Porque ela Ela aproveitava muito Assim Finais de semana Férias Feriados Ela levava a gente Para viajar muito Desde criança Para visitar museus Para ir para Paris Ver o Museu do Louvre Ou visitar Outra exposição A Itália Ela fazia muito isso Comigo Com os meus irmãos E com o meu pai O meu pai ia em trabalho E ela aproveitava E levava muita gente Em concerto De música clássica E os meus irmãos Achavam um saco aquilo Mas eu sempre amei Sabe? Eu lembro da primeira vez Que eu entrei No Museu do Louvre Por exemplo Eu fiquei horas Observando E admirando os quadros Tentando entender Como Aquele artista Fazia Por que daquele traço Como era aquele traço Sabe? Então E a minha mãe Conta isso também Que Eu desde bebezinho Que eu riscava Nas paredes E pintava E desenhava O que eu via Na televisão Eu tentava imitar Os desenhos Aí imitava também A forma como Fazia uns filmes Essa veia artística Sempre Sempre veio Sempre teve em mim E eu comecei Aí comecei a fazer teatro No liceu mesmo Assim Uma coisa bem amadora Aí comecei a fazer moda Fiz muita moda Com o meu irmão A gente fez Fez passarela Fez foto Enfim Aí eu comecei a entender Que não era bem aquilo Sabe? Que eu queria algo mais Que eu conseguisse interpretar Conseguisse ser outra coisa Sabe? É Porque moda É uma espécie de interpretação Também De um personagem Mas não é O que você está dizendo Que não é Interpretar um texto Interpretar um personagem Isso Exatamente E aí foi assim Eu acabei Comecei a fazer Workshops De televisão Era muito novinho Aí eu assim Caraca Estou gostando disso Aí comecei Fui para a escola de teatro E quando eu fui para a escola de teatro Foi uma história muito engraçada Que eu vou falar muito breve Eu cheguei no final do liceu A gente vai Do vestibular A gente presta a prova Para ir para a faculdade E aí eu estava na área De ciências Biologia E aí eu sempre detestei Eu era um excelente aluno Mas eu não gostava Porque eu decorava muito fácil E eu falei para o meu pai Olha Vocês não me deixaram seguir Tipo As artes Para estudar artes Então eu vou querer Agora Que eu vou para a faculdade Que eu vou ir para a escola de teatro Ou então Eu vou querer ir para Para um curso artístico Pintura Desenho O que vocês quiserem Mas eu Para outra coisa Eu não vou E eu já estava matriculado Em fisioterapia Medicina dentária Enfim E o meu pai Muito assustado Falou Meu Deus Meu Deus Não Isso não é vida Para ninguém Você Nossa Aí ele falou Não Você vai para a faculdade De arquitetura Aí eu fui para a faculdade De arquitetura Eu me amarrei Tinha desenho Tinha design Tinha tudo isso Criação Criação Só que eu comecei assim Cara Mas ainda não é isso Então Eu estudava muito Estudei muito Durante a minha licenciatura toda Eu sou mestrado E eu consegui Que a faculdade Os melhores alunos Eles tinham direito A uma bolsa de mérito Que é tipo Eles não pagam A faculdade O dinheiro que você paga Para a faculdade Eles te dão Todo o dinheiro E aí Que lá se chama Prêmio de mérito E aí o que eu fazia O meu pai Pagava a faculdade Mas eu Eu me esforçava Para ter Prêmio de mérito Para que Esse dinheiro Pagasse a minha escola De atores Então eu com esse dinheiro O meu pai Eles só souberam Eles só souberam Que eles na verdade Não estavam pagando A faculdade Mas estavam pagando A minha escola de atuação No último ano No meu último ano Melhor tempo Para contar No último ano Melhor hora E aí no último ano Foi muito engraçado Porque eu já tinha Feito umas coisinhas Assim e tal Publicidade Um filme aqui e tal E aí no último ano Eu fui escalado Para fazer o protagonista Da malhação de lá Que se chama Morangos com açúcar E cara E eu disse Gente como é que Eu vou contar agora Para os meus pais Duas coisas Um Que eu durante Três anos Estudei numa escola De teatro também Com o dinheiro Que eles pagavam Para as costas Dois Que eu vou fazer televisão Agora Aí foi muito louco Porque eles acabaram Sabendo Por um paparazzi Que fotografou A gente na praia Fazendo as primeiras Cílias da novela E essa novela Morango com açúcar Continua Ainda Ainda Existe 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 Agora Deixou de ser Na televisão aberta E vai começar Agora vai para a Amazon Eles estão filmando Agora mais duas temporadas Mas já mudou muito Eu fiz em 2007 Entendeu Há muito tempo Então Na época Não tinha nada Eu lembro que Uma loucura Porque No primeiro dia Que estreou A gente teve que Os estúdios lá Tiveram que contratar Seguranças para a gente Porque Era uma loucura Esse tema Faz Essa abordagem Adolescente Faz muito sucesso Muito Imagina você Que na época Não tinha nada Assim Os garotos Não tinham Netflix Não tinham Instagram Não tinham nada Então Eles esperavam A gente Eu fiz a temporada 4 da malhação Lá Das morangos com açúcar Imagina Eu Quando eu não fazia Morangos com açúcar Eu faltava A escola Eu E os meus Colegas A gente faltava A gente enchia o refeitório Para assistir morangos com açúcar Indireto Porque não tinha outro jeito Ou você assistia Ou você não assistia mais Então Era uma febre enorme E quando a gente A gente aparece Quando eu apareci Primeira vez na televisão Nossa Eu lembro perfeitamente Eu ia no shopping E não conseguia andar Era uma loucura Outros tempos Assim Outros tempos Que hoje em dia Já não tem mais isso Entendeu? Tem qualita A gente não tem mais isso Olha Você também É empresário Você administra Num hotel Seu hotel é Aonde? Lisboa mesmo? É Lisboa Eu sempre gostei muito Dessa parte Vem de família O meu pai É empresário Economista Então Eu sempre Tive muito Essa Eu sempre gostei muito De criar negócios E de Viabilizar esses negócios E chegou uma fase Da minha vida Que eu comecei a ter Algum Uma cama Financeira melhor Que eu pensei Cara Eu vou querer investir Agora Em outras coisas Também Então Todos os negócios Que eu crio São Negócios adaptados A minha vida Ou seja A minha profissão Que assim Eu já me entendi Como um cachorro viajante Eu passo Eu passo uma temporada Em Portugal gravando Eu passo uma temporada Aqui filmando Aí passo outra temporada Em Espanha filmando E é assim que eu gosto De fazer Sabe Aproveitar o fato De que eu falo Várias línguas E eu gosto Então é assim Os negócios que eu criei Foram todos adaptados A isso Por exemplo Eu criei agora Esse Vai fazer dois anos agora Que é um hotel boutique Que se chama Embaixador Apartments Que é em Lisboa mesmo É na rua Dos Pastéis de Belém É super turístico E foi É muito simbólico Para mim Porque a minha faculdade De arquitetura É aí também Então eu sempre falei Assim Cara Um dia eu gostaria De ter um negócio aqui E aí procurei 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 Encontrei esse prédio Aí eu próprio Fiz o projeto De arquitetura Todo do prédio Porque eu Reformei todo o prédio Aí fiz o design De todos os interiores Tudo que você vê ali É tudo mão de obra minha Quer dizer A construção não é minha Mas assim Depois pede Para mandar para a gente As fotos do hotel Do hotel Da arquitetura Quero conhecer seu trabalho Quero conhecer seu trabalho De arquiteto Vamos mandar E eu abri isso Abri esse projeto E aí eu falei Eu criei esse negócio Na verdade Sou eu que é ministro Porque eu tenho Eu criei com meu irmão O software para o celular Que eles são Vários programas Intercalados uns com os outros Que eu consigo Abrir portas Daqui Eu consigo Mandar Porque é tudo Itech É um conceito Todo itech Ou seja Você faz a reserva De um apartamento E você recebe um código Só seu Intransmissível E aí você tem acesso A todas as informações Do apartamento Você entra num apartamento Com código É tudo com código Ou seja Não é preciso ter uma pessoa Para abrir a porta Para você Para fechar E eu tenho uma equipe De limpeza Uma empresa No caso Contratei Você tem uma empresa Também de limpeza Isso? Não, não, não Eu contratei Eu contratei uma empresa Uma empresa de limpeza Que eles Têm acesso Ao meu hotel E eles sabem Quando os hóspedes Entram e saem Para fazer limpeza Então É o único staff Que eu tenho São eles O resto Sou eu Tudo que faço Eu consigo administrar tudo Eu faço Todo o planejamento Econômico Dos preços Inflação dos preços Eu coloco Eu faço tudo Parece impossível Mas é verdade Eu falo com os hóspedes Eu faço tudo Pedro, a gente olha Para você E acha que é uma pessoa Calma Você é um cara Totalmente inquieto Eu sou muito Você inventa coisas Para caramba Não Não Eu estou sempre Eu estou sempre Eu já estou E coisas de sucesso Você inventa Ainda por cima É Eu arrisco Sabe Eu arrisco muito Às vezes pode dar certo Às vezes pode não dar certo Até hoje Que bacana isso Eu sei É Que bacana Porque você desenvolve Outros lados Isso é bom Porque te ajuda Você desenvolve O lado do empresário Isso é bom Porque te ajuda Dentro da arte Da dramaturgia Quer dizer Essas vivências todas Em diversas áreas Te ajudam a construir Personagens Enfim Sim, total Construir sua personalidade De uma forma geral Total Total E eu gosto disso Eu gosto disso Gosto dessa De criar esses negócios Sabe De criar De começar Criar o logo E cara Já que eu estudei Para isso Já que o universo Me deu isso Eu gosto de desenhar Gosto de criar Vou fazer isso Entendeu Cara Você não é Um cara acomodado Entendeu Não Você foi fazer Uma faculdade Aí Depois Foi fazendo Um curso de teatro Paralelo Isso tudo É uma coisa Bem bacana Porque A gente vê Que você não se acomoda Poderia ser um arquiteto E nada mais E a gente perder Esse talento aí Todo Que o Brasil gosta Você sabe Que o Brasil gosta De você Adora você Eu sinto muito Esse carinho Eu sinto muito Esse carinho Eu sinto mesmo Eu sinto muito Sabe se está seguindo A portfólio? Tá? Eu vou seguir agora Vou seguir agora Eu vou ver Se eu estou te seguindo Querido Antes da gente terminar Que é uma pena Que nosso papo Está muito bom Você está Excepcional Eu quero agradecer A Portugal Por deixar a gente E quero agradecer O Gustavo Raiz Por trazer você aqui Trazer você para cá E apresentar você A gente Isso é um presente Obrigado É um excelente ator Obrigado A gente gosta Muito Nos divertiu E agora vai fazer A gente ficar com raiva E com amor Ao mesmo tempo Com o tal do Rui Rui Esse Rui aí Vai aprontar muito Cara Ô Pedro Já Sabe Estou muito feliz De ter feito Essa entrevista Com você Pô Você também Muito Muito O Bruno já tinha falado Para mim Que você é maravilhoso E eu só provei isso É Bruno É mentiroso Não Bruno é muito mentiroso Não é não Só não Ele viu agora Que eu falei a verdade Para ele É Ele é um querido É um cara Sensacional E foi bom A gente conseguir Porque eu sei que agora Vai entrar num ritmo Você vai entrar num ritmo Pesadão Olha Eu sempre arrumo um tempo É assim Eu acho que a gente É uns para os outros A gente precisa muito De vocês De vocês da gente Então Eu pelo menos penso assim Eu estou sempre Exatamente Penso igual Tudo que você precisar Será um prazer sempre É O Bruno Está aí como Porta Entre nós dois Está Maravilha Completamente à vontade É um prazer É um prazer Manda fotos Do hotel Vou mandar Manda fotos Manda tudo Que eu quero botar O arquiteto Pedro Carvalho É só um hobby É só um hobby Arquiteto Ator Empresário E Criador Criador de aplicativo É só um pedro Já está bom Muito bom Muito bom mesmo Obrigado meu querido Beijo para você Sucesso cada vez mais Obrigado Obrigado mesmo De coração Luiz Muito obrigado Pelo carinho Luiz Obrigado Pelo carinho Pela atenção Pedro Obrigado Tá bom meu amor Obrigado 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 mesmo Obrigado querido Até a próxima Beijo gente Beijo Beijo